Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Vai te orgulhar DJ, DJ Cê quer nova geração vai te orgulhar DJ, DJ U, 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 u E ó, u, 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 uremos Lembras que aqui o papo falou de Sofia Que a gente sofria e agora Sofia Entendeu, mano, o bagulho é doutor Mas eu vou mandar aqui sem pederastia Vem comigo meu parceiro, pequeno E chega agarrendo a ideologia Não é Sofria, não é Sofia Meu parceiro, São Gonçalo Sou Día Você é cria, só que seu papo agora é esperto Você já começou essa batalha, só mandando a rima dos outros Parça, se você é cria, você sabe que agora meu mano aqui te desmonta Você é cria, disse um Gonçalo, mas um Gonçalo esse cara desonra A tua parceira namorou, você tá ligado que você não bate de frente Puta que pariu, eu comentei o fato, acho que se passa merda na sua mente Pagulha doido parceira, tá ligado isso aqui é de repente Falei que passa merda na sua mente, mas não aguenta essa merda que tá na minha frente Merda que tá na sua frente, você sabe meu parceiro mando Tem merda na minha mente, porque só as merda aqui você tá rimando Só que parceiro você fala, demais aqui você que é vagabundo Você fala demais de merda, só que merda só seu conteúdo Merda não é meu conteúdo, você tá ligado que agora meu parceiro você sabe que eu vou te falando Aí merda não é meu conteúdo, merda é o seu papo que eu tô embalando Fábio é reto, não vai na sua mente, mas não sabe que eu vou te tampilão Porra puta que pariu, pior que cigarro e suprime o pulão Tudo bem mano, agora eu até entendi Esse cara fala demais aqui pra um cara que não é MC Só que meu mano, entendi Você aqui quer treta, mesmo cara que reclama do papo Não consegue, não aguenta também no cheiro de buceta Cheiro de buceta tá ligado meu parceiro que você passa mal Cheiro de buceta eu aguento, eu não aguento da sua dessa porra que cede abacalhau No bacalhau não fode, mas eu tô parceiro, na moral não fode E se você não tá gostando dessa porra, mano no youtube é Tieto, meu piroca de bibote Já me ensinaram essa rima Só que já me ensinaram essa rima ontem Você sabe que na improvisação não tem bacalhau Porque esse cara que tem um paué de requeijão Só que você sabe, aqui você sabe, eu não me arranho Esse é o problema do tipo de MC que vem pra batalha, mas não tomar banho Primeiro round, primeira batalha na segunda fase Barulho para quem gostou mais da rima da Sofia Barulho para a pequenina Barulho para a pequenina Barulho para a Sofia Pequenina 1 a 0 E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. E se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. Sabe meu mano, eu rimo, não importa se é segunda até sexta-feira Cê fala de bacalhau, o único peixe que eu conheço da nada é carteira Só que cê sabe, parceiro, mantenha minha disciplina Pode mandar todas as suas decoradas De pederastia que cê manda por mim Mas meu parceiro não, nada a dia Tá ligado meu mano, que essa é a parada Tá falando que tem queixo nessa carteira O peixe é você no nada, não faz nada E se tem um barco olhador do meu mano Tá ligado, isso não é decorada Pequenino, tira a lata, te ensina Essa porra de ponta, não é improvisada Improvisada, parceiro Só que agora eu pego por cima, é Procurando o Nemo Pequenino, procura sua rima Sabe que eu tô nadando? Agora você sabe meu mano Pode falar essas paradas de nada Meu mano, eu nado na rima que eu tô no oceano Tá no oceano, fala parceiro Você se esconde, tá procurando A porra da rima, vai no primeiro round Que você encontrou um monte A porra da rima, tá ligado que você tem pra cá Pensa aí, não vai na rima que eu trabalho Mas ainda meu corpo, eu tô na montanha Tô na montanha, meu corpo, você sabe que agora eu não tenho com a minha base Pode ganhar de mim na batalha Quem vai ser o MC que tira na próxima fase Sabe parceiro, agora eu já tô acostumada Aqui na moral MC que fala demais Mas conheço esse tipo, não chega na pincal A porra da rima que tá ligado, mano Que eu vou te falar Bagulhador do meu mano Você sabe que nessa porra eu vou improvisar Na moral, eu gostei do seu nome Muito prazer, prazer sorria Ai meu mano, na próxima fase Nenhum na fase você que não seria É, tem que pensar pra entender rapaziada Barulho para quem gostou mais A rima da MC, Sofia Barulho pequenino Barulho mal pronto Pequenino Barulho mal pronto, Sofia Barulho mal pronto, Sofia E se a roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Só que a luz do MC Pra cair no banque Banque o que vocês querem ver? Só que a luz do MC Você até falou do meu nome parceiro Só que na batalha Você não ganha Nem se manda de elogia Pode morar pra cara E o que você tá procurando Você procura Mas não vai só no mundo de Sofia Ai meu parceiro Eu não acho no mundo de Sofia Calma meu mano Que eu sou inteligente Ai calma ai E não manda a irmã bosta Aproveita o terceiro round Que eu te dei de presente Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Se você não tem autoestima Meu mano o problema é seu Você sabe eu terceiro round aqui Você se fudeu Você não me odeia de presente Você sabe meu jeito eu dei Se anda no terceiro mano Sabe eu conquistei Conquistou sem caô Suave meu parceiro na moral Agora te priorizou Ai meu mano Você conquistou Camar e você é muito fraca Pra batalhar comigo aqui Pra batalhar contigo é nossa disfarçada Você o que tem que melhorar O seu nível ou a dicção Mas sabe meu parceiro Você fala bosta demais Pra quem fala muito meu mano Você não é sagrado Ai meu parceiro é por isso que eu vou falar Pequenino tá passando E atropela até de hand over Você tá falando até de level Só que você perdeu no level 1 E esse jogo é game over Tudo bem, parceiro Você sabe que não sei pesado Eu mando meu frifone Porque esse cara não entende mano Ele fala na batalha Mas fora daqui ele não tem o fight Não tem o fight Calma no pique Pequenino te arrasta Que é na batalha de street Entendeu o bagulho doido meu parceiro Você senta no cacete Eu te banho mesmo Nem uso macete Nem uso macete Esse é o meu fight Não é batalha de street É batalha de condomínio Parceiro Você sabe Que a vida te dó É batalha de street Quem me ama pro playboy Não é condomínio Olha pro horizonte Tá ligado meu amigo Rima eu tenho de monte Ai você sabe Falam de conflomínio Moro no horizonte Muito além da sua linha de raciocínio Porra Veio quietinho Fiel Marulho para quem gosta mais Arriba do MC Sofia Marulho para pequenino Marulho para pequenino Sofia Marulho para o Obrigado.